Oi gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês, eu tô com a mesma roupa porque eu vou, como eu disse no outro vídeo, eu vou mostrar a minha mãe fazendo almoço pra nós, porque dia de domingo é muito bom comer um frango em caipira com geroba e eu vou mostrar como que a minha mãe faz ali, tá bom? Então já se inscreva no canal, deixa muito like, bora lá ver como que vai sair esse almoço preparado pela mamãe que não tem comida mais gostosa do mundo que comida de mãe. Olha o barulhinho, vamos lá ver. Vou abrir aqui, abre a porteira, minha filha. Lá, lá manhinha, lá manhinha. Olha gente, grande caipira. Mãe fala oi mamãe. Pô, gente. Olha que delícia. Minha mãe colocou só um pouquinho de banho, só falou, né? Um pouquinho de banho. Gente, olha esse barulhinho, tanto que é bom. Hum, chiadinho bom, né? A senhora colocou limão, também? É, minha mãe colocou limão, bastante tempero de alho, só que aqui não tempera muitão, né mãe? Só na hora que for... É. Olha só, gente. Minha mãe vai fazer milho. Só vai fazer? Fala aqui, só vai fazer. Vou fazer molho de milho, garoba e... Molho de milho? Abobrinha, milho, abobrinha verdinha e piada. Comida goiana, caipira, gente. Delícia. Ó, quem aí já comeu garoba? Fala aí pra mim nos comentários. Uma delícia. Esse que tá o milho, minha mãe vai fazer também. E agora eu mostro mais pra vocês, ela preparando aqui. Uma delícia. Olha pra câmera, minha mãe. Esse tá aqui. Mostra o seu pirulito que a mamãe comprou pra você. É de olho tá aqui com meu pai. Pirulito de olho. Ele fica com vergonha, não, não. Você não quer ir pra câmera? Eu fico com vigonha. Eu falo, vigonha. Vigonha. Tchau. 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 Eu não trouxe o meu tripé e eu estou arrumando aqui uma zambiarra pra mostrar a gente aqui na cozinha. Eu e mãinha. Eu acho que agora deu aqui. Ó, não deu. Vou picar o milho aqui pra minha mãe. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal Gente, olha só como que tá o frango Minha mãe não coloca açúcar no frango Não precisa, viu? A senhora vai pingar na água, né mãe? Vai fritando e vai pingar na água Minha mãe fazendo com banho de porco Colocou o leite ali pra ferver Cozinhando feijãozinho Eu vou picar o milho agora Que eu falei pra vocês Minha mãe vai picar a geroba E olha aqui a gambiarra que eu fiz aqui Que raiva de me ter trazido tripé Agora eu acho que deu, gente Eu acho que o que não pode é cair Que raiva de me ter trazido Que raiva de me ter trazido We were riding out under the bleachers But no one could see Oh, sweet memories of a town I loved But all changed when you left I keep on asking myself in my mind Were you the one that got away? Moved a few times but ended up in Nashville Tried to settle my restless soul Got a job that felt like forever when I met you You made me happy You made me happy with dance through the night Life was music and I was your wife Time flies and the years went by Still I tried Oh, sweet memories of a town I loved But all changed when you left I keep on asking myself in my mind Were you the one that got away? Went for the dream but I got lost This house I leave There's nothing like us Chased happiness ended up on a one way street We're leading nowhere That's why I leave Past the creek where we used to swim Jump the fence before the summer begins And getting cool in the summer heat with you My sweet Sitting in the back of your car Wishing for this road to take us far Now I've been away too long I'm going home Oh, sweet memories of a town I loved But all changed when you left I keep on asking myself in my mind Were you the one that got away? Oh, sweet memories of a town I loved But all changed when you left I keep on asking myself in my mind Were you the one? Were you the one? Were you the one? Always on my mind Were you the one? Always there Were you the one that got away? Gente, olha isso Minha mãe acabou de pingar mais um pouquinho de água aqui Olha que lindo Hum, vocês não fazem noção do cheiro Que tá Aí eu já piquei aqui o milho Como vocês viram Abobrinha Agora eu vou Esperar minha mãe usar ali Porque ela vai picar a geroba Picar o Quiabo Agora Minha mãe fazer abóbora com quiabo Tem que ficar maior Porque senão some Do ships passin' in the night On the stormy sea You got your navigation lights Pointing right at me From the dead of the night Far away from land Searching for a harbor Or a quiet strand You could be the anchor That keeps my feet on the ground And I would be the rock That keeps you from drowning I'm your sail When the wind is blowing I'm your oar If you need to row I'm your raft When the river's flowing Minha mãe agora tá ali escorrendo Mas banha porque Pra fritar Sempre coloca um pouquinho a mais Mas não é muito que põe Olha lá o tanto de banha que ainda deu Tem que escorrer Porque vai fazer molho Fica muito gorduroso É só que delícia Colocou um safrão Muita safrão Safrão é muito bom pra saúde Né gente Minha mãe agora tá colocando Todos os sem credos Colocou mais um pouquinho de alho Cebola Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Uhum Agora ele vai cozinhar Pra fazer o rolo Agora eu cozinho ali Ai que delícia Gente minha mãe tá descascando aqui a Meroba Ele tá duro É porque é só nós que comem né Só três pessoas aqui Uma delícia gente Geroba Hummm Já terminei de picar tudo aqui A salada eu vou fazer depois E Já tá aqui Minha mãe colocou mais água Até quase cobrir tudo Agora vai deixar ferver Bem mesmo Pra apurar os temperos É finaliza Fica a cebolinha E a salsinha depois E a geroba Gente Vou mostrar Tem que descascar ela Dentro da água Pra ela não ficar preta E já descascou Colocou limão Colocou limão também Aí já descascou E já tem que fazer Porque ela fica preta rapidinho Olha gente A água ficou meio preta Minha mãe vai jogar ali Porque ela solta nóde Ó Saladinha de geroba Também é bom Podia ter deixado um pouquinho Pra fazer Tá pequenininho O negócio já foi É bom também Com limão mãe Que delícia Minha mãe tá usando A banha da galinha Do frango Frango Falinha não Gente É frango Aí afogou aqui o quiabo E afogou ali a geroba Ô Trembão Comida goiana Gosto mais Gente Eu vou deixar refogar bem Né mãe Vou colocar a abóbora Gente Minha mãe me chamou aqui Pra sentir o frango Da geroba Que dá pra comer Purinho né mãe Dá pra comer agora Minha mãe colocou Pimentinha de cheiro Comida demais Gente Não tem explicação Né Continuou fritando aqui Minha mãe vai colocar Abóbora E vai fazer o arroz ali Depois o milho E o feijão Aí vocês falam assim pra mim Como fica a dieta Eloísa no domingo Ai gente A dieta no domingo Continua Só que eu como muito isso Muito isso Muito isso Frango E pouquinho arroz Mas Continua a dieta No domingo também Minha mãe vai estar misturando ali O frango O frango Abóbora Abóbora com quiabo E olha que lindo Gente E o cheiro Que pena que a câmera Não tem cheiro Hummm Delícia E minha avó Vai vir almoçar aqui também Mas minha tia Olha que lindo Gente Delicioso Oi gente Olha os marajás aqui Esperando o almoço Tô esperando o almoço Os marajás A tuíça A dona marajoa Né mãe Dona marajoa Aqui tá fazendo arroz Já colocou água Aqui pra cozinhar O Abóbora E o Quiabo Minha mãe acabou de me falar Que essa Guerra Tá margando Mais que tudo E que é bom Já tá pronta Mãe tá pronta aqui? Pode não Ah sim Mas você já desligou o fogo? Tá de fogo baixo né? Tá de quem? Ah já desligou Gente do céu Olha isso Minhas amigas Tá faltando o angu O milho Minha mãe vai fazer o angu O milho E temperar um feijãozinho E eu vou fazer a saladinha Agora Aqui tá o milho Pra fazer Ela tá picando ali os temperinhos Pra colocar Olha isso Minha gente Ai que delícia É É Faltou só pimentinha ardida Mas Tá delicioso Tem o arrozinho aqui Fervendo Tchau 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 Que delícia Você já parou Também colocou a banha de porto bem quente Alho e sal E jogou o milho Pra dar uma refogadinha bem boa nele O feijãozinho continua aqui fervendo O que é? Ah, sim Minha mãe agora vai fazer a polentinha também E eu já vou cuidar de fazer a salada agora E eu já mostro pra vocês Tudo prontinho Nosso almoço delícia de domingo Que a mamãe fez pra nós Pessoal, ficou pronto o almoço Olha só que delícia Polentinha molinha que a minha mãe fez Cheia de temperos Ali é alinho Abóbora com quiabo Delicioso Minha mãe colocou o arroz aqui por cima Agora a gente vai tirar Feijãozinho da hora Milho refogado Franguinho caipira de molho Com bastante tempero, uma delícia E a geroba ali Vamos almoçar, gente Tem coisa melhor na vida que essa comidinha aqui Só faltou você no fogão a lenha Comidinha caipira de mamãe Gente, olha só o meu pradinho Ó, tem bastante milho Um pouco de polenta Porque a polenta é o carboidrato Carne E um pouquinhozinho só de arroz aqui Só pra falar assim Sentiu o gosto do arroz Mas olha só, gente Que delícia E a baciada aqui de salada Vamos almoçar Mostra o meu nome Olha aqui pra vocês terem noção Ó, ó da minha mãe Tanto de arroz Da minha mamãe Olha o tantinho de arroz meu Eu falo pra minha mamãe Ê, mamãe gostosa, né mãe Aqui tem até brinquedo Ela vai comer junto com os brinquedo Gente, ó Depois do bucho Grande, né mãe Depois de crescer o bucho Agora eu vou lavar aqui Essas vasilhas aqui pra minha mãe Oi Oi Oi, oi, oi Olha ali, ó O Zé com preguiça Doente, como sempre, né Não come Lô, eu queria que baixe o filme aqui Do... Hã? Pera aí, pai, já vou Do Mac Do Mac Já vou Deixa eu só finalizar o vídeo aqui E aí Agora eu vou lavar essas vasilhas aqui pra minha mãe Deixar arrumadinha aqui a corinha pra ela E vou encerrar o vídeo aqui com vocês Até o próximo vídeo Espero que tenha gostado De ver, né mãe Como que a senhora faz um pouco aí da comidinha Deliciosa Que comida de mãe não tem outra igual, né gente É muito deliciosa mesmo Comidinha de mãe Graças a Deus Que eu tenho minha mãe Que faz comidinha boa Então é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau